Vamos de frieza assim agora Ao vivo pra vocês Essa frieza vai ter troco, vai esperando, vai esperando Você precisava de um tempo, eu precisando de você A inocência deixei você ir, mas notícia ruim, não dá pra esconder E esse tempo tem nome, endereço E estaciono o carro todo santo dia na porta da sua casa Agora eu entendo, esses quinze dias de saudade ignorada Essa frieza vai ter troco, um dia eu vou fazer levar Não se pra dar certo com ele, e não precisa me procurar Essa frieza vai ter troco, um dia eu vou fazer levar Doce pra dar certo com ele, e não precisa me procurar Se eu tiver batendo queixo, não vou mais te agasalhar Ahhhh Ahhhh Amém